O ministro Luiz Fux testou positivo para o coronavírus. Essa notícia foi confirmada pela assessoria do STF. A suspeita é de que Fux possa ter contraído o coronavírus no almoço com a família no último sábado. O presidente buscou ajuda médica no Rio de Janeiro quando ele apresentou um quadro febril. Agora Fux vai ficar isolado por 10 dias, mantendo todos os protocolos de saúde, mas deve conduzir a sessão ordinária no plenário na próxima quarta-feira.